O Dona Lola Restaurante e Padaria oferece um self-service completo e pães quentinhos a toda hora. Serve-se com aquele tempero caseiro mais saboroso da cidade e a facilidade da padaria com pães quentinhos a toda hora e produtos diversos. É só aqui no Dona Lola Restaurante e Padaria. Self-service completo de segunda a sábado com sabores, temperos e texturas especiais. Almoço das 11 da manhã às 2 da tarde. Nas quartas e nos sábados, feijoada completa com torresminho bem crocante. Na padaria Dona Lola, produtos variados, doces, bolos e pães quentinhos a toda hora. Tudo muito fresquinho e com muito sabor. Dona Lola Padaria, especialidade em produtos de panificação.